Música Bueno moçada, mais um programa sem alambrado pela sua Lagoa TV Um programa feito com toda dedicação pra você homem do campo, pra você homem campeiro E hoje, falando de cutelaria, hoje falando, a prosa é com o meu irmãozaço, Márcio Dávila, da cutelaria Dávila Estamos aqui hoje pra prosar com esse cara, que eu tenho um respeito bárbaro sobre a história dele E é sobre a história dele que a gente vai falar Márcio, como é que tá meu amigo véi? Tudo bem, Márcio? É um abraço que eu te mando aos telespectadores, ao pessoal aí do Lagoa TV E tamo aí Márcio, o que eu quero te perguntar já de imediato, cara? Tu era um cara que tinha o teu serviço, tu é um cara formado em gestão ambiental Aí a gente é amigo de tempo, boi na tua casa, coisa e tal E tu tinha teu emprego, daqui a pouco, do nada, o homem enveredou pro lado da cutelaria E abandonou tudo e foi fazer uma carreira própria, uma carreira de sucesso O que que te levou isso aí, meu amigo véi? Márcio, eu sempre tive o desejo, o sonho de ter meu negócio próprio E certa feita num acampamento da arte gaúcha Eu, passando por uma correaria, encontrei, vi umas facas penduradas numa loja, numa grade E perguntei pro rapaz qual é a origem daquelas facas, qual era a marca delas Não, não sei, as facas que um amigo meu faz em disco de arado O que não chamou a atenção E no dia dos pais, em agosto daquele ano Eu me dei de presente um auto esmeril e uma morsa Ganhei de um vizinho um disco de grade, um disco de arado Onde eu cortei e comecei ali a desenvolver a primeira lâmina Lâmina essa que tava presa na morsa Quando eu recebi a visita do meu primo querido, Maurício Lima Que foi lá pra tomar um trago Não que ele não goste Abraço mau mau E ele perguntou, ó, que lâmina é essa, primo véi? Vai ser uma faca que eu tô fazendo Mas como fazendo? Tô fazendo uma faca Isso é minha Mas que tua Não ter dole? Se não, eu te compro E terminei a faca Antes de entregar pro Maurício Mostrei pro meu irmão Cristiano Que hoje é meu sócio Responsável pela parte administrativa e comercial da nossa empresa Na frente da borracharia do Paulinho Num fusquinha vermelho que eu tinha na época Pois o Cristiano pegou essa faca Que é essa que eu apresento aos amigos aqui Acabam muito simples, muito rendimentar Essa é a número um? Essa é a número um Chamo ela carinhosamente de mandiocão Devido cabo Parecendo uma mandioca descascada O Cristiano pegou essa faca emocionado Me abraçou e chorou Emocionado com essa faca Firmou-se ali uma parceria que tu não tem ideia Tudo que era a faca que eu fazia Ele levava pra Porto Alegre e vendia Começou ali a nossa relação comercial Na época não tinha condição de dispensar ele alguma comissão, nada Mas chegou o tempo que nós começamos a desenvolver um produto com valor agregado Que aí já são nossas facas forjadas Que enxerguei realmente a necessidade de ter um parceiro ao meu lado Alguém que fosse tocar comigo um negócio sério Pra fazer um produto de qualidade E poder colocar o nosso cliente Cliente esse que a gente respeita tanto Que a gente tem tanto orgulho em servir Que é o gaúcho Que é o homem do campo Tchê Márcio As primeiras facas como tu falou pra nós aqui Só pro pessoal entender bem Tu começou com um trabalho de hobby Um trabalho paralelo junto com o teu trabalho que tu tinha A que ponto tu achou assim Agora eu vou ter que me desligar do meu serviço E vou ter que tocar só nas facas Porque a coisa começou a apertar O que começou a apertar, Marco, na realidade Foi a quantidade de encomendas que eu estava recebendo Nós viemos aí com um período de aprendizado Mais específico Mas a de convívio que aprender A gente tá aprendendo sempre Toda vez que eu vou numa feira de cutelaria Toda vez que eu visito um amigo cuteleiro A gente sempre aprende alguma coisa Às vezes com um piá Um piazito que chega na nossa banca Pra perguntar alguma coisa Eu tô aprendendo com a inocência daquele guri Mas Assim que nós conseguimos desenvolver um produto de qualidade E atender ao nosso público-alvo Que é o público gaúcho Que é o público Que é o homem do campo É o homem que vai usar Vai usar a faca pra uma carne ação Que lá no final da carne ação Ele vai precisar atorar o osso Da costela separado do espinhaço O osso do peito do porco Que ele vai usar a faca Pra corear Pra desossa E vai enxergar no final da lida Vai dar uma chairada E aquela faca vai tá barbeando Quando nós chegamos nesse produto Nós enxergamos que É um bom negócio E vocês viram meus amigos Desculpa te cortar Marcos Vocês viram que essa prosa vai longe Essa prosa Além desse homem ser meu amigo Ele tem uma bagagem cultural muito grande E ele vai trazer pra nós Várias informações Da própria história da cutelaria Então eu já convido vocês Para o próximo programa Sem alambrado pela sua Lagoa TV Se Deus quiser Um grande abraço Música Música Transcrição e Legendas por Quintena Coelho